Oi família, estamos aqui com o nosso bife, a quantidade de bife vai depender de quanto você quer fazer e quanto vai caber na sua travessa nós vamos estar temperando aqui o nosso bife, vamos começar primeiro com o nosso tempero pronto vamos estar aqui jogando aqui em cima dele vamos jogar todo a nossa pimenta mão e está jogando um pouquinho aqui em cima e agora vamos usar o sal, o sal é a gosto, dependendo de quanto você gostar o sal, vamos estar jogando só um pouquinho na carne vamos estar temperando ela aqui você pode usar as mãos, você pode fazer do jeito que você quiser, a sua maneira eu vou estar usando aqui o garfo a família já está quase pronta aqui, eu acho que só vou adicionar mais um pouquinho de sal porque eu acho que ela não está no ponto só mais um pouquinho galera, ou família, e vamos estar mexendo de novo para você saber como que ela está no ponto de sal, você vai lá com a mão, passa um pouquinho e passa na boca eu para mim, eu para mim está no ponto então família, já estamos com tudo pronto aqui, vamos estar pegando o bife mergulhando aqui, vamos precisar de um ovo, como eu disse, vamos estar pegando o bife e mergulhando aqui no ovo como vocês podem ver, mergulhando aqui no outro, depois disso, você pega o bife e escorre e família, nós vamos estar fazendo aqui com um, vamos mostrar a vocês como é que faz com um e depois vamos estar fazendo os outros lá e acelerando o vídeo, que é para não ficar muito não, vamos estar fazendo com um aqui primeiro é assim que você faz, você mela bem lento, vestido bem bem melado, com muita farinha de rosca com muita farinha de rosca, aí você vira para o outro lado pode jogar farinha de rosca à vontade e assim galera e assim família, você faz de gente aqui com todos os pedaços que você fizer aí não tenha pressa nós vamos estar fazendo aqui com os outros e já já a gente volta com vocês finalizamos aqui família já colocamos todo ele na farinha de goles já terminamos todos aqui o processo aqui vamos estar levando agora para fritar o bife aqui já está com a farinha de rosca tudo no ponto só vamos colocar só tenha cuidado na hora de você colocar não está queimando o seu a sua mão vai ter que estar bem quentinho eu vou estar colocando aqui dois vou estar colocando aqui o segundo e agora pessoal é só fritar aqui e depois fazer o preparo agora família vamos fazer o preparo do nosso molho do nosso bife a farmediano que já foi fritado e esse daqui é o ponto do bife tem que ficar bem douradinho e o seguinte nós vamos estar colocando aqui um molho antes de colocar o molho eu tenho que mostrar para vocês que tem que usar a mozzarela que eu não tinha falado no começo do vídeo eu não tinha falado no começo a gente tem que usar mas aí se usar a quantidade depende de quantos bife você colocar na travessa ok? vamos estar fazendo aqui um molho a gente coloca molho essa quantidade aqui todinha mas vai depender de quanto você quer usar coloca todo e um pouquinho de água ok? só um pouquinho que é para para dar aquele volume a gente fica mexendo aqui acabando de mexer aqui já está bem misturado pessoal e o próximo passo é bem simples pega a carne cuidado pega a carne coloque aqui na sua travessa coloquei simples agora vamos colocar a mozzarela vai dar uma travada aqui e coloque em cima e eu vou estar colocando duas fatias em cada porque eu quero bem delicioso está colocando agora no outro finalizamos aqui galera o último ingrediente que vamos usar é o nosso orégano que você pode estar colocando também de acordo com o que você gosta né? a quantidade que você prefere só não coloque tanto que eu coloquei aqui porque saiu muito está colocando aqui no outro e o orégano e o orégano gente é o que vai que dá um pouquinho especial a essa comida acho que já está bom aqui os dois finalizamos finalizamos próximo passo levar ao forno 15 minutinhos você já pode tirar é só esperar o tempo de derretar aqui e o molho baixar um pouco e vai estar pronto vou voltar com vocês já com isso daqui pronto e o nosso arrozinho top beleza? sim família tudo pronto está aqui a nossa o nosso bife água mediana já fizemos um arrozinho aqui um arrozinho top e vamos estar tirando aqui a nossa o nosso bife aliás e colocando aqui e está provando para vocês e mostrando para vocês como que está gostoso olha isso aqui pessoal como está gostoso eu já coloquei o arrozinho aqui porque eu não queria comer só ela assim só não eu queria comer com um arrozinho é tudo quanto vou estar cortando aqui essa carne está bem molhada nossa nossa e pessoal está comendo ela humm está maravilhosa pessoal essa carne está para os dedos essa carne está realmente fúria e gostosa está muito boa muito boa mesmo gostosa e eu já vou finalizar o vídeo por aqui pessoal não vou errar muito se você quer aprender como se faz ela a receita está aí na descrição atenção o vídeo